E ai seus putos, bora aí snipe-a. Comecei como? Destruindo. Tem mais alguém, mas não sei onde. Achei. Segura essa, filhão. Que reflexo. Cone Down. Cone Down. Modo Rush, ativado. Alguém perdeu a cabeça. Olha esse cone. Down. Down. Triplo cone Down. Segura esse foguete. Vem tranquilo fera. Costinha é, easy demais. Caga demais. Caga demais. Que bala. Que imitada das galáxias. Vou pra cima deles. Peita o pai não, meu pivete. Cone Down. Ficaram impressionado com a killcam final. E aí... Não é um cara. Não existe, calma. Tá doido. Não é a gente né? Olha. Não é isso aí, mano. Não é isso aí, cara. É o exagero. É doido. Isso aí não é o mesmo. Não. Não.